O tema dos buracos negros sempre fascinou muitas pessoas, porque são objetos que permanecem misteriosos. No entanto, este é um ótimo momento para estar vivo, pois os cientistas encontraram o buraco negro mais próximo da Terra, que você pode até ver com seus olhos. Qual é o nome do buraco negro e que distância ele está da Terra? Nesse vídeo, vamos nos aprofundar no buraco negro mais próximo da Terra, que pode ser visto a olho nu. Não se deixe enganar pelo nome, o buraco negro é tudo menos espaço vazio. Em vez disso, ele é uma grande quantidade de matéria compactada em uma área muito pequena. Imagine uma estrela com 10 vezes a massa do Sol comprimida em uma esfera do tamanho da cidade de Nova York. Como resultado, nada, nem mesmo a luz, pode escapar do campo gravitacional. Durante séculos, as pessoas imaginaram um objeto maciço e denso no espaço do qual nenhuma luz poderia escapar. Os buracos negros foram previstos de formas mais famosas pela teoria da relatividade geral de Einstein e demonstrou que, quando uma estrela maciça morre, ela deixa para trás um núcleo remanescente pequeno e denso. A força da gravidade sobrepuja todas as outras forças e cria um buraco negro se a massa do núcleo exceder cerca de 3 vezes a massa do Sol, de acordo com as equações. A maioria dos buracos negros se forma a partir dos restos de uma estrela maciça que explode em uma explosão de supernova. As estrelas menores colapsam em densas estrelas de nêutrons, que não têm massa suficiente para reter a luz. Se a massa total da estrela for grande o suficiente, estamos falando de cerca de 3 vezes a massa do Sol. Nenhuma força poderá impedir que a estrela entre em colapso sob a influência da gravidade. À medida que a superfície da estrela se aproxima de uma superfície imaginária, conhecida como horizonte de eventos, o tempo na estrela fica mais lento em comparação com o tempo mantido por observadores distantes. Quando a superfície da estrela atinge o horizonte de eventos, o tempo e a estrela não podem mais entrar em colapso, e se tornam um colapso congelado. As colisões estelares, inclusive, podem produzir buracos negros ainda maiores. O SWIFT, telescópio espacial da NASA, observou flashes de luz poderosos e fugazes, conhecidos como explosões de raios gama, logo após o seu lançamento em dezembro de 2004. Depois de coletar os dados do brilho posterior do evento, o Chandra e o telescópio espacial Hubble da NASA chegaram à conclusão de que explosões poderosas podem ocorrer quando um buraco negro e uma estrela de nêutrons colidem, produzindo outro buraco negro. E embora o processo básico de formação seja compreendido, o mistério persistente na ciência dos buracos negros é que eles parecem existir em duas escalas de tamanho radicalmente diferentes. Em uma extremidade, há inúmeros buracos negros, os restos de estrelas maciças. Esses buracos negros de massa estelar que podem ser encontrados em todo o universo são geralmente de 10 a 24 vezes mais massivos que o Sol. Quando a matéria é atraída por um buraco negro, ela pode ricochetear no horizonte de eventos e ser lançada para fora em vez de ser arrastada para dentro do buraco. São produzidos jatos brilhantes de material em velocidades quase relativísticas. Embora o buraco negro não possa ser visto, esses jatos poderosos podem ser vistos a uma longa distância. A imagem do EHT de um buraco negro em M87 exigiu dois anos de pesquisa, mesmo depois que as imagens foram tiradas. Como a colaboração de telescópios, que abrange muitos observatórios em todo o mundo, gera uma quantidade surpreendente de dados que é grande demais para ser transferida pela internet, os pesquisadores esperam obter imagens de outros buracos negros em um futuro próximo. Eles desejam criar um banco de dados sobre a aparência dos objetos. O próximo alvo provavelmente será Sagittarius A, o buraco negro no centro da nossa Via Láctea. De acordo com um estudo, o Sagittarius A é intrigante porque é mais silencioso do que o esperado, o que pode ser devido a campos magnéticos que sufocam a sua atividade. Outro estudo descobriu um ralo de gás frio ao redor de Sagittarius A, fornecendo uma visão sem precedentes de ambientes ao redor de um buraco negro. Então, quantos buracos negros existem? Bom, de acordo com um estudo recente, pode haver milhões de pequenos buracos negros em nossa vizinhança cósmica que ainda não foram descobertos. Isso significa que os buracos negros contêm cerca de 1% de toda a matéria do universo. E, para criar um buraco negro, você deve primeiro criar estrelas, pois os buracos negros são formados pela morte de estrelas. Portanto, os pesquisadores por trás do estudo tiveram que dar alguns passos atrás para descobrir quantos buracos negros existem no universo. A primeira etapa é simular a evolução das galáxias ao longo de bilhões de anos de história cósmica. Afinal, as galáxias são os lares das estrelas, e sua evolução geral influencia a quantidade de cada tipo de estrela que aparece dentro delas. Algumas galáxias, por exemplo, podem produzir novas estrelas ano após ano. Outras podem passar por eventos de fusão que causam uma explosão de formação estelar extremamente alta, para depois se extinguirem e não produzirem mais nada digno de nota. Os astrônomos examinaram observações conhecidas de estatísticas de galáxias ao longo do tempo cósmico, observando uma tendência geral nas taxas de fusão e demografia galáctica. Outro fator importante é a metallicidade de uma galáxia, que é uma medida de quantidade de outros elementos além de hidrogênio e hélio contidos nela. Galáxias maiores terão mais gás, o que lhes permite formar mais estrelas. Mais metais, por outro lado, podem melhorar o resfriamento do gás, permitindo que as galáxias produzam novas estrelas com mais eficiência. E usando blocos de construção, os astrônomos criaram o modelo de população estelar dentro das galáxias, revelando quantas estrelas pequenas, médias e grandes existem. Em seguida, tiveram que acompanhar a evolução e, o mais importante, a morte dessas estrelas. Eles usaram simulações para relacionar as propriedades de uma estrela específica, ou seja, sua massa e metallicidade, a sua vida útil e eventual morte. Apenas uma pequena porcentagem das maiores estrelas produz buracos negros, e as simulações informam aos astrônomos a porcentagem de estrelas de uma galáxia que escurecem a cada ano. Os astrônomos tiveram que monitorar a evolução dos sistemas binários, pois os buracos negros podem se alimentar de estrelas irmãs e, nesse processo, ficam saturados com seu gás. Como resultado, um buraco negro formado em um sistema binário será maior do que um buraco negro formado sozinho. Os buracos negros continuam a se alimentar de qualquer gás circundante à medida que envelhecem, o que os astrônomos também estimaram. Por fim, os buracos negros ocasionalmente colidem na escuridão do espaço interestelar e se fundem. Os astrônomos tiveram que estimar a taxa de fusões de buracos negros em cada galáxia para produzir uma pesquisa precisa. Os astrônomos conseguiram rastrear a população de buracos negros ao longo de bilhões de anos, juntando todas as peças. Eles criaram uma função de massa, que é uma espécie de senso astronômico que informa quantos buracos negros de cada tamanho existem em um determinado momento. Como era de se esperar, os maiores buracos negros conhecidos como buracos negros supermassivos são muito mais raros do que seus primos menores. Os pesquisadores descobriram que o nosso universo contém cerca de 50 milhões de massas solares de buracos negros em cada megaparsec, cúbico de espaço. Um megaparsec é um milhão de parsecs, ou 3,26 milhões de anos-luz. Se cada buraco negro tiver algumas vezes a massa do Sol, haveria aproximadamente 10 milhões de buracos negros individuais no mesmo volume. Para colocar isso em contexto, a massa total contida nos buracos negros é aproximadamente 10% da massa contida nas estrelas. Portanto, para cada estrela visível no céu noturno, há muitos buracos negros à espreita entre elas. Em contraste, os buracos negros supermassivos são extremamente raros, sendo que cada galáxia normalmente abriga apenas uma dessas monstruosidades. E no geral, os buracos negros representam cerca de 1% de toda a matéria bariônica, em oposição à matéria escura do universo atual. A grande maioria da matéria bariônica é encontrada em nebulosas soltas. Agora, os buracos negros são impossíveis de serem vistos porque engolem a luz? Então, como os cientistas os estudam? Por muito tempo, os buracos negros foram puramente teóricos, ou pelo menos, eram estrelas colapsadas, pois ainda não tinham recebido seu nome mais intrigante. O termo buraco negro, o black hole, é frequentemente atribuído ao físico americano John Wheeler, mas suas origens estão envoltas em mistério. O termo foi usado pela primeira vez em uma reunião da Associação Americana para o Avanço da Ciência, em janeiro de 1964. Não se sabe ao certo quem cunhou a frase, mas Wheeler rapidamente a adotou e popularizou. Pode parecer que procurar buracos negros seja uma perda de tempo? Como você pode ver algo que não emite luz? Entretanto, à medida que a física dos buracos negros evoluiu, os cientistas descobriram que havia rotas alternativas disponíveis. Como os astrônomos não conseguem ver o buraco em si, eles precisam procurar seus efeitos. Quando a matéria é arrastada para dentro de um buraco giratório, o que acontece com praticamente tudo no universo? Ela deve produzir um disco de acreção, que brilha intensamente como resultado do atrito, bem como jatos distintos dos polos. Além disso, tem a atração gravitacional. O buraco negro pode ter um efeito sobre corpos próximos. Essa é uma técnica antiga que já foi usada para inferir a existência de Netuno. Os astrônomos investigaram como a atração gravitacional de Netuno afetava as órbitas dos outros planetas. A radiação Hawking também está presente. Stephen Hawking surpreendeu a si mesmo e a todos quando percebeu em 1974 que os buracos negros não podiam ser realmente negros. A sua compreensão da física quântica, a ciência que governa coisas muito pequenas e, em particular, o princípio da incerteza, deu origem à ideia. Isso significa que a energia localizada pode flutuar drasticamente em curtos períodos de tempo, permitindo que pares de partículas quânticas surjam e, depois, desapareçam antes de serem observadas. Se isso ocorrer próximo ao horizonte de eventos de um buraco negro, uma dessas partículas virtuais pode ser atraída enquanto a outra escapa. A radiação Hawking é composta por essas partículas perdidas. É improvável que isso seja visível a longa distância. Os buracos negros parecem ser o ponto final natural para estrelas com massa pelo menos três vezes maiores que a do Sol. Entretanto, essa escala não é uma limitação do buraco negro em si, mas sim de seu mecanismo de formação. Em teoria, os buracos negros poderiam existir em qualquer escala, desde microscópica até milhões de vezes a massa do Sol. Há aproximadamente quatro categorias, duas das quais provavelmente já foram identificadas. Os microburacos negros e os buracos negros quânticos estão na extremidade muito pequena e completamente hipotética da escala. Por exemplo, se a Terra entrasse em colapso, formando um horizonte de eventos em cerca de nove milímetros de diâmetro, um mini buraco negro se formaria, embora não haja nenhum mecanismo conhecido para que isso aconteça. Os buracos negros quânticos são ainda menores, com tamanhos que variam de cinco mil prótons ou mais. E, em teoria, eles poderiam ser criados em um acelerador de partículas e decair quase imediatamente. Os aceleradores atuais não têm energia para produzir um sem assistência, mas se o universo tiver dimensões extras, isso poderia reduzir o limite de energia para algo alcançável. Os binários de raio-x são a melhor evidência que temos de buracos negros convencionais formados pelo colapso de uma estrela que está morrendo. Nesses objetos, o material é acelerado de uma estrela normal para uma estrela invisível, emitindo raio-x. Isso pode acontecer com uma estrela de nêutrons, mas se a estrela devoradora tiver uma massa maior que três vezes a do Sol, ela deverá ser um buraco negro. A Cygnus X-1 foi a primeira binária de raio-x descoberta contendo um buraco negro. Em 1964, foi descoberta uma poderosa fonte de raio-x, que mais tarde foi identificada como candidata a buraco negro em 1971. A fonte de raio-x, que parecia ter uma massa de nove a quinze vezes a do Sol, estava removendo o material de uma estrela supergigante azul no binário. Kip Thorne e Stephen Hawking apostaram em 1975 que esse era, de fato, um buraco negro. Hawking pagou a aposta em 1990, quando dados observacionais melhores ficaram disponíveis. Enquanto isso, um buraco negro recém-descoberto pode ser o buraco negro mais próximo da Terra, e a melhor parte é que você pode vê-lo no céu noturno sem usar um telescópio. O buraco negro que está a mil anos-luz da Terra na constelação do Sul, curiosamente chamada de Telescopium, faz parte de um sistema que inclui duas estrelas companheiras que são visíveis a olho nu. Os astrônomos descobriram este buraco negro enquanto observavam que pensavam ser um sistema estelar binário, ou duas estrelas orbitando um centro de massa comum. Eles estavam observando o binário, conhecido como HR6819, com o telescópio MPG-ESO, de 2,2 metros no Observatório de La Silla, no Chile, como parte de um estudo mais sobre sistemas estelares duplos. Quando os pesquisadores analisaram seus dados, descobriram um terceiro objeto à espreita no sistema, um buraco negro. Os cientistas conseguiram descobrir a sua presença graças às interações gravitacionais com outros dois objetos do sistema. Eles conseguiram mapear as órbitas das estrelas e determinar que outro objeto maciço e invisível deve estar agindo no sistema, observando o sistema por vários meses. As observações também revelaram que uma das duas estrelas orbita o objeto invisível a cada 40 dias, enquanto a outra estrela permanece a uma distância muito maior do buraco negro. Eles determinaram que o objeto é um buraco negro de massa estelar, um buraco negro formado pelo colapso de uma estrela que está morrendo, com uma massa 4 vezes maior que a do Sol. Um buraco negro é um objeto invisível com uma massa de pelo menos 4 vezes maior que a do Sol. A equipe confirmou que o sistema contém um buraco negro conhecido mais próximo da Terra. E o buraco negro em HR 6819 é um dos primeiros buracos negros de massa estelar descobertos na nossa galáxia que não emite raio-x brilhantes enquanto interage violentamente com suas estrelas companheiras. A descoberta pode ajudar pesquisadores a encontrarem, inclusive, outros buracos negros na Via Láctea. E deve haver, inclusive, várias centenas de milhões de buracos negros por aí, mas só conhecemos alguns. Mas como os cientistas agora sabem o que procurar, eles devem ser capazes de encontrá-los mais facilmente. Eles podem agora identificar as estrelas do sistema sem binóculos ou telescópio no sistema solar no céu noturno. Os cientistas conseguiram visualizar uma estrela de quinta magnitude na moderna constelação Telescópium perto da fronteira com a constelação Pavon. Os objetos mais visíveis, fracos ao olho humano, estão na magnitude 6.5 na escala, onde números menores indicam objetos mais brilhantes. O HR-689 está brilhando numa magnitude de 5.4, apenas um pouco mais brilhante que o urano, o planeta visível mais escuro e pouco visível aos nossos olhos. É claro que existem outros buracos negros ainda mais próximos que ainda não foram descobertos. Os astrônomos estimam que somente a nossa galáxia contém a milhões de buracos negros. O buraco negro mais próximo conhecido depois do HR-689 está na constelação de Monoceros. Os astrônomos avistaram o buraco negro disfarçado de um objeto estranhamente minúsculo, apelidado de O Unicórnio, que se esconde a apenas 1.500 anos-luz de distância. O apelido tem dois significados. O candidato a buraco negro não apenas vive na constelação de Monoceros, ou Unicórnio, mas a sua massa, incrivelmente baixa, cerca de três vezes a do Sol, o torna praticamente único. Como o sistema é tão único e tão estranho, você sabe, ele definitivamente mereceu o apelido de Unicórnio, disse o líder da equipe de descoberta, Tarindo Jaya Singh, um estudante de doutorado em astronomia da Universidade Estadual de Ohio, em um novo vídeo explicando a descoberta. O Unicórnio tem uma companheira na forma de uma estrela gigante vermelha inchada que está chegando ao fim de sua vida. Em cerca de 5 bilhões de anos, nosso Sol também se transformará em uma gigante vermelha. Vários instrumentos, incluindo o All-Sky Automated Survey e o Transiting Exoplanet Survey Satellite da NASA, observaram essa companheira ao longo dos anos. Os pesquisadores examinaram um enorme conjunto de dados e descobriram algo intrigante. A luz da gigante vermelha muda de intensidade regularmente, o que implica que outro objeto está puxando a estrela e mudando a sua forma. Com base nos detalhes da velocidade da estrela e da distorção da luz, a equipe determinou que o objeto que causava o puxão era provavelmente um buraco negro, um com apenas três massas solares. Como referência, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia via Láctea pesa aproximadamente 4,3 milhões de massas solares. O buraco negro distorce a estrela em um formato semelhante ao de uma bola de futebol, com um eixo mais longo do que o outro, assim como a gravidade da Lua distorce os oceanos da Terra, fazendo com que os mares se inclinem em direção à Lua e se afastem dela, causando mares altas. Portanto, a explicação mais direta é que se trata de um buraco negro, e nesse caso, a explicação é mais provável. Por serem extremamente difíceis de encontrar, esses buracos negros superleves são extremamente raros. Como os buracos negros são famosos por devorarem tudo, inclusive a luz, os astrônomos tradicionalmente os detectam, observando os efeitos que causam em seus arredores. Embora recentemente tenhamos obtido a nossa primeira imagem direta de um buraco negro graças ao Event Horizon Telescope, e quanto menor for o buraco negro, menor será o impacto. No entanto, os esforços para descobrir buracos negros de massa extremamente baixa aumentaram significativamente nos últimos anos, portanto em breve poderemos aprender muito mais sobre esses objetos misteriosos. O campo da astronomia está se movendo nessa direção para realmente mapear quantos buracos negros de baixa massa, de massa intermediária e de alta massa existem, pois toda vez que você encontra um, ele te dá uma pista sobre quais estrelas entram em colapso, quais explodem e quais estão no meio. Outro buraco negro próximo à Terra é o Gaia BH-1. O buraco negro está a cerca de 1.600 anos-luz de distância, na direção da nossa constelação Ofiuchus, o portador da serpente. Inicialmente os dados da espaçonave Gaia, da Agência Espacial Europeia, levaram os pesquisadores a acreditar que esse sistema estelar, a estrela companheira do buraco negro, continha um buraco negro. Mas a Gemini North, do Norlab, agora confirmou esse fato. A companheira do buraco negro é uma estrela semelhante ao Sol, que orbita o buraco negro aproximadamente a mesma distância que a Terra orbita o Sol. Qual é a aparência desse buraco negro? Bem, pegue o sistema solar e substitua o Sol por um buraco negro e o Sol pela Terra, e você terá esse sistema. Embora muitas alegações de detecção de sistemas como esse tenham sido feitas, quase todas elas foram desmascaradas. Essa foi a primeira detecção inequívoca de uma estrela semelhante ao Sol na ampla órbita de nossa galáxia em torno de um buraco negro de massa estelar. Gaia detectou anteriormente irregularidades mínimas no movimento da estrela causadas pela gravidade do buraco negro. Com isso em mente, a Gemini North mediu a velocidade da estrela companheira enquanto ela orbitava o buraco negro. Ao fazer isso, ela forneceu uma medição precisa do seu período orbital. Os cientistas tinham apenas uma semana antes que os dois objetos estivessem na separação mais próxima em suas órbitas, quando receberam as primeiras indicações de que o sistema continha um buraco negro. As medições nesse momento foram fundamentais para estimar a massa com precisão em um sistema binário. A capacidade da Gemini de fornecer observações em um curto período de tempo foi fundamental para o sucesso do projeto. Eles teriam que esperar mais um ano se tivessem perdido essa janela estreita. O Gaia BH-1 tem aproximadamente 10 vezes a massa do nosso Sol, o que o torna um buraco negro de massa estelar. Outros buracos negros, como os encontrados em galáxias, incluindo a nossa, podem ser muito mais maciços. Esses buracos negros recém-descobertos também entraram em repouso. Isso significa que esse, por exemplo, não emite mais raio-x como fazem os buracos negros ativos. De acordo com os cientistas, a nossa galáxia contém milhões de buracos negros de massa estelar. No entanto, é difícil encontrá-los, e apenas alguns foram confirmados. Quando eles têm uma estrela companheira, como o Gaia BH-1, é mais fácil encontrá-los. As interações energéticas do buraco negro com a estrela facilitam sua detecção. E isso ocorre quando o material da estrela entra em uma espiral em direção ao buraco negro. À medida que o buraco negro se alimenta desse material, ele emite raio-x e jatos de material enrompem da sua vizinhança. Nos últimos quatro anos, os astrônomos têm procurado buracos negros inativos usando uma variedade de conjuntos de dados e métodos. Tentativas anteriores, bem como a de outros, produziram uma série de sistemas binários disfarçados de buracos negros, mas esta é a primeira vez que a busca rendeu frutos. As observações de acompanhamento do Gemini provaram, sem sombra de dúvidas, que o binário contém uma estrela normal e pelo menos um buraco negro adormecido. Não havia nenhum cenário astrofísico plausível que pudesse explicar a órbita observada do sistema que não envolvesse pelo menos um buraco negro. Embora a descoberta tenha sido empolgante, os astrônomos ainda tinham muitas dúvidas. De acordo com cientistas, a estrela original que se tornou o buraco negro teria sido 20 vezes mais massiva que o Sol. Se esse for o caso, ela deveria ter vivido apenas alguns milhões de anos. Uma estrela tem um tempo de vida muito curto. Entretanto, se essa estrela e sua companheira se formaram simultaneamente, a estrela original deveria ter evoluído para uma estrela supergigante. Ela teria então devorado a estrela companheira no processo. Entretanto, a estrela companheira permanece, indicando que isso não ocorreu. A estrela companheira poderia ter sobrevivido? É interessante que os modelos padrão de evolução binária não conseguem acomodar facilmente esse sistema. Isso levanta várias questões sobre como esse sistema binário surgiu, bem como quantos desses buracos negros inativos existem. Embora isso possa presagiar futuras descobertas da população prevista de buracos negros dormentes da nossa galáxia, as observações também deixam um mistério a ser resolvido. Apesar de sua vizinha exótica, por que a estrela companheira desse sistema binário é tão comum? Essa é uma pergunta que estamos esperando para ser respondida. Vamos ver o que você acha mais intrigante sobre buracos negros na seção de comentários abaixo. Tchau!